Música Parte de mim é a iniciativa de rimar o que eu acho que presta Sem me importar se o meu som nunca toca na festa Eu sei que parte de mim até ficaria feliz se tocasse Por um minuto e o DJ trocasse Outra parte sabe muito bem Muita gente não entende o som muito bem Quem ouve a batida não quer nem saber que assunto tem Se é conhecida da galera então tá muito bem Nem é bom ser unanimidade, comodidade é arco inimiga da evolução Que é o que eu prezo e carrego como prioridade Pra que tenha validade minha contribuição Busco progresso sem perder a essência Coerência no que eu faço do começo ao fim Eu penso que vim pra fazer a diferença na ciência da fluência Que é parte de mim, é parte de mim Do meu show, do meu ser, do meu jeito de fazer o que eu chamo de arte Eu falo de mim, do que eu sou, do que eu vejo, do que eu penso e desejo pra fazer minha parte Parte de mim, do meu show, do meu ser, do meu jeito de fazer o que eu chamo de arte Eu falo de mim, do que eu sou, do que eu vejo, do que eu penso e desejo pra fazer minha parte Parte de mim já pensou em desistir dessa vida de MC Que que eu tô fazendo aqui com o mic na mão de frente pra multidão Dizendo coisas que fazem da mente, do coração que bate no ritmo que a música toca Mal sabe você o que a batida provoca Parte dos espíritos antigos em boca É tipo um ritual tribal, me coloca mais perto da minha origem Me atingem insultos e elogios ao talento que somente aos vinte